Para as 8 horas da manhã, o skate tem se tornado um esporte cada vez mais popular. Já virou agora até modalidade olímpica com a fadinha lá, né? Com aquela menina que arrebenta, aliás, skatistas brasileiros e skatistas mulheres arrebentam. Aqui em Curitiba tem várias praças com pistas para a população poder praticar. Curitiba é a meca do skate no Brasil, sempre foi. Sempre foi. Por aqui, em especial, esse skate de rua, né? O street. Lembra do Ferrugem, do monte de gente que tinha aqui? Só que a maioria dessas pracinhas de skate está em péssimas condições, mas péssimas. Os frequentadores falam, as quedas são inevitáveis. E a chance da pessoa sair lesionada com gravidade é muito grande. Só que isso aqui é esporte, gente. Esporte é saúde. Esporte é, acima de tudo, inserção social. No esporte não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem nada. Esporte é esporte, todo mundo é igual. Veja. O skate estreou como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Tóquio 20. Com isso, ganhou mais popularidade e mais interessados. As pistas de skate de Curitiba existem desde a década de 90, mas infelizmente o estado em que elas estão deixa a desejar. A Praça do Gaúcho está na região central da cidade e é uma das melhores pistas. Mas por que também? Quem faz a manutenção são os próprios skatistas. Eu vou conversar com esse skatista aqui com o Luiz. Luiz, você até fez questão de vir aqui para o meio da pista. A gente está atrapalhando um pouquinho todo mundo a prática, mas para mostrar, né? Essas rachaduras aqui na pista foram vocês que consertaram. Então, essa pista aqui é uma das pistas mais antigas do Brasil. Ela passou por uma reforma no ano de 2009. E depois da reforma, a prefeitura não fez mais nada. Então, tudo que acontece aqui são os próprios skatistas que arrumam. Esse instrutor de skate explica que uma simples fenda na pista pode causar um sério acidente. Uma mínima rachadura, às vezes, resulta em uma lesão muito grave, como você quebrar um braço, ter uma ruptura de ligamento, você ter uma torção grave. Esse outro skatista profissional cobra da prefeitura e acompanha o estado das pistas da cidade há muitos anos. Ele já fez a baixo assinado, manifestação, abriu diversos protocolos no 156 e, até agora, nada. O mercado do skate movimenta muito recurso, muito imposto para o município ou para a União também. Então, a gente percebe que não está retornando, no caso, para nós, né? Então, isso é mais um apelo, assim, não representa o político, não representa o partido, nem nada. Como um cidadão buscando o nosso direito de ter um espaço adequado para a prática, né? O skatista gravou um vídeo postado em uma rede social que mostra o tamanho dos buracos que foram tampados pelos próprios esportistas na Praça do Atlético. Alguns buracos que estão abrindo. Se eles continuarem assim, eles eram menores e abriram sozinhos, né? Aqui também, próximo aos caixotes, outro lugar mais crítico lá. Aquele buraco próximo ao caixote, ele que atrapalha quando vai da manobra, quando desce das rampas. A pista que fica nessa praça, em Santa Felicidade, na frente do terminal, é, na opinião dos praticantes do skate, a que está em pior estado. Antes eu vinha muito mais, que era bem melhor a pista antes, que a gente tentou dar uma arrumada, mas vai degradando a pista e ninguém ajuda a gente a arrumar. Fica sempre desse estado, assim. Essa pista que nós estamos fica no bairro Gulang, região nobre de Curitiba. Ela foi reformada há cerca de dois anos. Mas a gente pode perceber várias fendas na pista, o que indica que ela precisa já de uma nova reforma. Olha, neste ponto aqui, inclusive, é um dos pontos piores dessa pista, que com toda certeza, o skatista vai travar aqui com o skate, o que vai dificultar uma manobra. Ah, espero que a gente possa ter uma conversa pra essa reunião com o meio ambiente, com quem pode, né? Quem pode nos ajudar a resolver isso? É o como achar esse caminho e quem vai conseguir nos instruir pra chegar ao ponto de fazer essas reformas. O prefeito de Curitiba gosta muito de tradições. E o skate é uma tradição da nossa capital. Vamos manter essa tradição, então, com respeito, né? As pracinhas precisam ser reformadas. A Prefeitura de Curitiba informou que houve uma reunião do Departamento de Parques e Praças com o presidente da Federação de Skate do Paraná e que visitas técnicas vão ser feitas pra verificar a situação e criar um plano de recuperação das pistas de skate. E que isso seja feito, porque essa molecada gosta, pratica e a gente vê, ó, dos skatistas mais novinhos até os mais velhos. E o que eu acho legal das praças de skate é o respeito que eles têm. Quem tá na pista é respeitado, não interessa a idade que tem, todo mundo tem seu espaço. E isso é muito bacana da gente ver, da gente assistir, tá bom? Agora são oito...